Por muitos anos o plantio de araucárias foi visto pelos produtores como um problema, já que não é possível explorar a madeira e as liberações de cortes são muito restritas. Só que hoje esse plantio tem um estímulo extra, já que algumas empresas estão comprando créditos de carbono dos proprietários rurais. Eu vou entender como isso acontece. A araucária, símbolo do Paraná, é um tema bastante estudado nas aulas do Colégio Estadual Agrícola da Lapa. E os alunos sabem o porquê. Incentivar a plantação da araucária novamente e reflorestamento. Os pinheiros plantados são de pinhões coletados pelos próprios jovens. E eles levam o que aprendem para casa. O proprietário do lugar onde meu pai trabalhava, ele queria fazer um reflorestamento da área. Então eu levei a ideia da araucária para ele. O colégio faz parte de uma iniciativa que estimula o plantio de araucárias em áreas de divisas de propriedades rurais com estradas. Plantadas assim não concorrem com a produção agropecuária. A ideia do plantio nas divisas é exatamente para suprir essa grande resistência que tem por parte dos agricultores. Então se a gente planta em linha, ele não vai ter perda de área para a agricultura. O projeto envolve hoje 69 produtores de Santa Catarina, mas principalmente do Paraná, dos municípios da Lapa e de Fernandes Pinheiro, na região de Irati. Cada produtor precisa plantar no mínimo 200 mudas de araucária e recebe por ano mil reais como pagamento pelos serviços ambientais prestados. Em termos de serviços ambientais, ela presta vários benefícios. Uma é a captura de carbono. Então o carbono que está na atmosfera, ele é transformado em biomassa, em madeira. Outro benefício para a fauna. Outro é o paisagismo, que é muito importante que você, numa rodovia, tenha um visual melhor do espaço que você está percorrendo, principalmente para a família que está ali junto. Benefício para a fauna e benefício também de estabilização. Em muitas áreas, ela protege contra a erosão também. O projeto é coordenado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Embrapa Florestas e conta com o apoio dessa empresa paranaense do ramo de logística. A ideia é retirar parte dos gases que são lançados pela atividade na atmosfera. Nós emitimos em torno de 30 mil toneladas de gases de efeito de estufa por ano, pelo consumo de um milhão de litros de combustível por mês. Essa nossa compensação, através do plantio das araucárias, é em torno de 6 a 8% ao ano. O pagamento dos produtores será feito por mais 10 anos, quando as araucárias começarem a produzir pinhas. E aí sim o agricultor já vai poder ter lucro com a venda de pinhão. Seu Amaury está desde o início do projeto e já investiu o que recebeu na propriedade. A gente usou principalmente para cercar a propriedade, a gente usou para comprar adubo para a propriedade, para a plantação e também para o pinheiro. A gente aduba ele duas vezes por ano, a gente aduba ele sempre. Iniciativas como essa são importantes. Na hora de escolher a transportadora, muitas empresas preferem aquelas que têm projetos na área de sustentabilidade e meio ambiente.